Os vereadores eleitos na eleição municipal de 2012 tomaram posse no último dia 1º de janeiro de 2013. Na oportunidade foram empossados os vereadores Periquito do Gás, Vélex Loureiro, Alan Silva, Duval Luiz, Marcos Aurélio, Laércio Alves, Vaguinho Cabileireiro, Xambarelli e a vereadora Mirinha. A solenidade realizada no Clube Municipal Cassino contou com um grande público presente representado pelos mais diversos segmentos da comunidade paracambiense. Na sequência, após prestarem o tradicional juramento, tomaram posse o prefeito reeleito Tarciso Pessoa e o vice-prefeito Guilherme Leal. Após tomarem posse, os vereadores realizaram a eleição para a escolha da nova mesa executiva, que irá conduzir os trabalhos da Câmara durante o bienio 2013-2014. O resultado da eleição para a mesa executiva apresentou o seguinte quadro. Presidente, Laércio Alves. Vice-presidente, Durval Luiz. Primeiro secretário, Marcos Aurélio. Segundo secretário, Mirinha. Na oportunidade também foi eleito o vereador Vaguinho Cabileireiro, para assumir o cargo de corregedor da Câmara Municipal de Paracambi. Após anunciar o resultado, a nova mesa executiva tomou posse.